Música 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 O Muto nhamo sa bienote... O Fesi... Soki motu ayê... Na esprit na ayê kogoma parti hoy... A kogende musikate... Na kouta ni na makamwe bele... O yungam moko na bandaye ko Jerango... Po on na dekuraje bienote... A gente vai te dar ao lado do mundo, mas então quando elesinskyrem a uma história, o que eles fizeram algo assim, o que o que eles vão fazer é a história! O que ele vai fazer! Esse é bom! Essa foi a vontade da paz! A gente se apanhou onde eles falaram bem, ele vai ganhar seu caminho, num mundo melhor que ele ganhou em nosso país! A gente pode deixar ficar muito bem, Apesar você não vai maisar Você vai maisar Você deve viver Viver Seja primeira vez, se inscreva-se no canal Mas quando já está Seja que o Partido Popular Renda-se no canal Você não vai reportar Vamos lá Isso é um bolo Eu tenho certeza que o lingo não vai ter oficina Se inscrever no canal O que você vê o meu trabalho Agora, você pode beber Fa-chubberto Olingo Toyo kisa Moko njambo ka sonite Malobo abimisa ki juru Wana na nivô ya Oya Eza na dimension moko spirituel Pona batu bazana mato ya koyoka Bo Nazan kweb sabino ke Botu na moutulika mbota mokote Botika batu Nyonso Kelle ke soa malobo babimisa ki lubi Contre sekretaire general Nabino Zamba ya baki pourquoi Babandaki kosala makambouan Et c'est une page Déja tournée Total la liboso Po tope sa mokonzambok A second mandat Tope sa pena majorité Po toza na capacita a copesa yango Na lingi Na lingi koyoka Atamba la mokote Na ba rezo sosyo Ba deba ya triomfalisme Na lingi yango te Na lingi Koyoka biloko te Ke ba obabunga ki bazongi Te Na lingi biloko wana te Ce qui me préoccupe moi Eza positionnement nangate Jusk'a présent Na tigali kweb sabino te Ke na kozala kandida Na circonscription Songolo pakalate Ce qui me préoccupe d'abord En tant que secrétaire général Eza Election Ya tata mokonzia Eko le second mandat na ye Na Ope sa ye Majorité Po na stabilite Ya régime na biso Le reste la Eko yasima Nga Na za Ko se préoccupe Po na ngamokote Na zo yambabatu Ba mousousou Ba salak nga deja Ba ekip na bango Me na zoe Sa bango kake no Priorité Nange za wana te To vante sa makambo Po to zal asur Ke tozo ganye Election Ngo O la main Ide pese viva Ide pese viva Nako se nga Bino nyonsu Mem ba o Yo bazako Lo ba o Seja Koyamba biso Biyan Koyamba biso te Non non Je reste toujours disposé Yako yambabi No problem O ko isaki Ngo Do a ye Misayo te Ke no Loko lofunga ki Secretaire general Po koma place Azali Yakan ake ndoko Misayo Non Yakan ayo moko O salak Ce nga Ce nga Ce nga Les incidents Parcu E aí, nós temos muito tempo que para destabilizar o IDP, precisamos recrutar ao sein do IDP, mas o IDP é a partir de desordes. Mas o IDP é a partir de desordes. O IDP é vivo! O IDP é vivo! Nós temos que insistir que a polêmica tem. Nos que nos Estados Unidos nos Estados Unidos no понятно, se não é preocupado, não é preocupação. Que é que nós temos, que nós temos que fazer a avançar a partir do IDP. Que nós temos que fazer a avançar a partir. O que nós temos que fazer a avançar a partir do IDP, é que nós temos que fazer a avançar a partir do IDP. Toe seja pronto Mas a gente que vive na prática e tudo isso é forte e a grácia e enzambia para que a gente é normal. A gente que está na distração, a gente que está se regla em conta, a gente que está aqui. Eu tenho um coração que eu sinto 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 Que é uma página De uma história já tornada Eu sinto Eu sinto E eu repito ainda está na base do Partido. Viva! 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 Nós estamos, nós temos aqui que não é o que não é o que é a introdução, porque nós temos um debate sobre isso, mas nós temos que nós que nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós estamos entre nós. Nós estamos no lobby, no coto. É tudo bem normal, é um ponto de vida. Você vai dizer que eu vou fazer uma vida. É uma defesa, vive! Quando nós estamos no báquilelo, ele tem uma missão. Não há discussão, não há muita coisa. Mas porque temos esse razão, eu quero dizer que eu tenho que dizer Eu quero dizer eu que eu vou deixar aqui Viva minha responsabilidade, quando eu não tenho a atenção Eu não tenho que dizer que eu quero dizer que eu não tenho a parte Refeira-se ao secretário-general, eu quero dizer que eu não tenho Seguindo, você não se refere por secretário-general Você também quer dizer que eu não tenho a atenção? O que é isso? É isso que é o problema. Os que estão tão fechados, estão tão fechados. Mesmo para as audiências, eles precisam viver. Mesmo para as audiências, eu não sei que o ex-sabino, porque muitas pessoas têm de secretaria. Se tem que há um poder de poder que você possa fazer? Não há nada, não é isso. Isso é muito importante. Eu vou falar dela no belong. Mas o que ele quer ser, antes de colocar ordem em seu partido. Então, você tem que falar? Você tem que falar? Os que você tem que falar sobre o secretário-general. Você tem que falar sobre o secretário-general, se você não tem que falar sobre o secretário-general. Eu quero falar sobre essa! Você tem que falar sobre isso! Como é o Pico? 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 Souvent, eu acho que Félix Tchisekedi é o segundo dia é diferente de Félix Tchisekedi a citado da União Africana Você é o que é, madame? Você é o que é? Você é o que é o debate É o que é o debate Eu suisippi! Tá, decisionar, é o que é todo o processo Eu souberto estou começando de novo e meenced de novo e n iPhone eu souberto Eu souberto que você tambémram muito, faturemente muito, que nós nos alguns conhecimentos nos quais são os que colaboram para o mundo, eles geram duas divisões dos 15 anos, Seus interviews, que eles O que é isso? para recrítir Bacoulouna. Lá, se defia o presidente da República e eu não estaria com vocês. Eu quero dizer que a palavra de honneira que a colaboradores com a polícia, com a agência nacional de renseignement para desmigrar o Bacoulouna-Bazali. Ele precisa que esse fenômeno Bacoulouna. Amém! Aplausos! Nae, você não tem a qualidade de arredir. Quando você quer dizer que o Bacoulouna-Bazali, ou seja que o Bacoulouna-Bazali, o Bacoulouna-Bazali, o Bacoulouna-Bazali, antes da manifestação, eu não sei o Bacoulouna-Bazali, não sei o Bacoulouna-Bazali, que o Bacoulouna-Bazali, o Bacoulouna-Bazali. que faz que todos os que estão aqui, eles estão fazendo o mesmo rapor, como eles estão aqui, Mwombele, Makala, Selimbao, eles estão fazendo o mesmo rapor. É isso aí? É isso aí? E aí, eu te prometo, que quando eu tenho um rapor de sala de Kinga, eu vou reservar uma prima especial, eu vou lembrar de sala de Kinga, eu vou fazer o mesmo swing, eu vou me levar para o mesmo tour. O que eu não terei? Eu vou fazer o mesmo processo, eu vou me levar para o mesmo 볼ia, eu vou ajudar para o mesmo rapor, eu vou fazer o mesmo restaurante. Eu vou fazer o mesmo salário, eu vou levar para a barata de Kinga, Baza kukolabore na biso Bazo laksa biso bisika nyoso Bino pe batu ya mombele Batu ya bumbu makala selembao Kotea changu njili Vosada pei loko ndege moko Nako bongsa baprifona batu nyoso polis Ezateke yoyo yoyo kwebisanga Na lingina yoyo kakaka bakambi ya polis bango moko Basala nga rapori ya bongo Teoka ni? Bumbete la bande kwa Kingabwa na moko makasi Ide pese viva Tokoti si koyo Na o na lobaki restitisyon Ya makamboye kende kosa le manaki santo Na ebi ke Batu ebele Baza koko sabango par mank Formasyon Yoko mi benga teko zana mayele Boko benga dehu truwa kombata Okoti si bango biloko na mutu Ya lukuta Boko ndeko sara mbulu na parti Men na zolo ba batu amayele oyo Ba kende ki kisantu Oyo ba travaya ki apre kisantu Ba ke kisantu ba ke kisantre nganda Tango tozwa ki ba rekomandasyon moko Oyo yoko Yoko ba trahuira ngô na ba résoluitiion Yoko na konvention démocratike Nós temos que trabalhar com a Convenção Démocrática e trabalhar. A Convenção Démocrática, nós temos o poder, mesmo quem nos convocou a convocê-la, a Convenção Démocrática é levada pela opção de nós, porque a Convenção Démocrática é a representação, não há força de viver, nós temos o IDPES. Nós temos o poder, nós temos a decisão. Eu não falo de comissão. Porque nós temos o lobby, mas uma comissão, não. Nós temos o poder, nós temos o poder, nós temos a decisão, nós temos o IDPES, nós temos a Convenção Démocrática. Nós temos o convenção Démocrática, que o que a convocê-la é a oportunidade? Nós temos o que a convocê-la, nós temos o que a convocê-la, nós temos o que a convocê-la, nós temos o que, nós temos o candidato, nós temos o poder, A sua mãe ou a sua gente A sua opção, a sua convenção A sua opção, a sua eleva A sua opção, a sua opção 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 É uma malhonnêteté política A convenção A democrática A sua Organização A concertação A sua opção 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 A sua parte A sua opção A sua opção A sua opção A sua composição A convenção democrática Mas Como secretário-general A sua opção A sua opção Tem que fazer isso. É preciso a consultação. E aí, você pode convocar a a CESSION a Convência Democrática? Nós temos que propaga a faça informação que a Secretaria General convocar a CESSION. Não! Não é isso. Tem que ver? 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 Comunicação da Convência Democrática é que é a queira a gente que está divulgada na televisão, na radio e na réseau sociais. Tem que ver? Tem que ver? Tem que ver? Tem que ver? Mas, como gestionário do Partido de jetzt, a hey! O que é a parcer do poder A identificar O que é que se está fazendo Porque A convention democrática A Jéraca A ministra A convention democrática A Jéraca A mandata A Ebi Batunyons A nella Mais A minha fer E é que se está fazendo A identificar E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não! Eu mesmo sou o produto do parlement do Bô. Eu vim de lá. Por que por razão eu posso refusar o parlementário do Bô? Quando a gente morrida do Bô. Não é o senso. Primeiro-cizão de república. A citar o campo. Eu não quero dizer que você está aqui, mas na minha casa, você está aqui para fazer o presidente da República? Eu não quero dizer, mas eu não quero dizer que eu sou uma confusão. O debate foi engajado com todo um, todos eles estão aqui, 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 eles estão aqui. Eles estão aqui, eles estão aqui. Eu estava totalmente de acordo com a posição que eu falei Mas eu estou falando de quem vai convocar os concláveis Os critérios são concláveis Porque eles não vão convocar os concláveis Vou explicar vocês Os que eles não vão convocar os concláveis Os concláveis Nós não vamos convocar os concláveis Eu não vou convocar os concláveis Mas por que eles não vão romper os concláveis A momento que o problema é regulado por os concláveis O problema é que eles não vão ter e que bloquem isso está aqui e peça a convenção democrática é uma coquinha e que resolve o problema isso deve ser viva e isso deve ser viva e aí eles vão se quitar na mona batu babandik ozonga sim e na bem aqui todos os presidentes e todos os presidentes tem a federation a bem se presidente tem a ligue de gêner presidente tem a ligue de fome pois não é o presidente não é o bureau é não é o bureau e a federation ele deve ser viva ele deve ser viva não é que a gente não é que a gente se você tem um membro e a federation não é o presidente não é que a gente 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 mas tudo respeito isso deve ser um problema como é que a gente tem um a gente e o contrário ele deve ser viva Na mona eka que Eza fácil e a coloba Mais difícil e a comete En aplikacion Maka mboto zoloba wano To evolue E pi Na eko Comprendre loko moko Na mokili So ki moutua lingui o te Ata o salindengenin Ako lingaka yopete Idepe se viva Pona nini Nazolo mamakambwana Nazolo bayango maligre ngay Tokomi Na etape sikoya Tokende kisanto Na ebisi batu keno Bino bande kwa CDP Biro Dabor il faut na précise Bino Maka mboto zolaki wana Si yave l'amu Do lingak mboto Kendeba shema nyonso wana So ki botangi Article 24 Boko makabilo kona zueb sabino wana Article 24 Oezo le bela Secrétaire général Koumant expliquez Koumant expliquez Koumant expliquez Koumant qui gère Koumant 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 le parti Mais il n'engage pas Ozo géré nao Menn bapè kisio a Engagete Est-ce que c'est bien Réfléchi Mas isso aqui é um cheval de batalha Não é um lobby bom Para dar fim a isso Você tem uma convenção A convenção éleve a opção Mas quando eu peço como o ano O que eu quero dizer é o que? O que eu quero dizer Imaginez-vous Você está ali Você tem uma eleição Você tem uma eleição Então, você tem uma pessoa que faça Minha lista e senha Que o senhor A decisão é uma lei Mas Mas O que você tem aqui É um poinho de gesso O que eu quero dizer É que você tem uma lei A primeira pessoa que não vai Você está ali Se tem outro Mas não vai perder Mas na primeira pessoa É para ganhar você vai fazer você falar vocês vão vender o que você tem um o que você faz o que você está fazendo que você está fazendo eu vou vender eu não sou eu não sei eu não sei Mas, se você nãoatta, Se nãoatta, Se não está gostando, Está no seu salário, Para bloquear o partido. Se não está, Artigo 30, Para orar, Para que, Se não está, Violação, Está no seu salário, E que a minha boa vida, é a des equipes. Você pode viver. Algumas têm, durante a TV. A primeira vez, os nossos espectadores são observatórizes. A partir de hoje, eu morro de ser abitido. Como é o meu filho, Félix Tcheke, presidente da República. Você tem muito of a sessão. Como explicar o levo, o se que se torne em uma promoção, o que o Bissô é só. O Bissô é só que o Bissô é só na campanha em 2018 como os oposos. O levo, o que o Bissô é só na magistratura suprême, o Bissô é só na cama. A gente não discute, nós não reclamamos nosso direito, pois o Felipe disse que era o presidente de PES. Você quer dizer que você quer dizer que ele precisa de uma convenção democrática? E PES a votado a resolução democrática, onde ele quer dizer o presidente da República como candidato único de líderes de PES aos eleitos de 2023. Bom, eu quero dizer que você quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer? Na tuninan, wana ndeku deta Yo, olie, ou réfléchir Sir, como tezke Tokopesa manda Yami balena majorite pa Tata mo konze eko Yo, kukende kaka Zamba, kela yo moutu ya mayele Me mayele, wana ezala O service di malte C'est ça aussi le problème Idepese viva Idepese viva Tuleki, résolution yali boso Oye akoye Bisabiso batu nyon swahidepeske Pona biso Na 2023 Candida président de la république C'est Félix Tshisekedi Abo ou Tiya Balobi yango Me baye kolobake no Tango tozo tanga statui Moutu, oye azadeja na avance Ke bastritir nyon swahidepeske Oye azera ka parti Mikolo nyon swahidepeske Tope sa ye responsabilite Yako angaja ka parti Na ba makambu Nyon swahidepeske Mabe basala kyeza wapi Meme so kyeza laka yo Balinga ki ko formalize Yango ka kandenge wan Batu Ba outi Na ba vinci province Batiki ba fami na bango Ba ye awa Batu ba outi Libanda mboka Balobi ke biso tozo Kene to rezoudre kaka problem Oye Koma o ko prétendre ko Defendre mo konzi mboka Me ti to pose Contre les chemins légals Oye zo sala ke Soe ki ba depose Kandida tir na ye Soe ki ba depose Ba list Ya parti Oyo Ozoe Bisabateke Olingiwana E pose Problème te Ide peste Viva Viva Yango Nakwebisabino ke Bolimbi sabandekowana Bolimbi sabango I n'est pas donné A tout le monde De comprendre Au même moment Toyokani malam Biso Toza batu Il faut toyé Bayango Et je l'ai toujours dit Nakosa la seketaire Général Eternelte Lobby Moutum suspe Ako koma seketaire Général Si vous avez aussi Des profils Pour remplir Cette tâche Puisque Kosa la seketaire Général Aidepes E zalipa Nangoubate A bagage Okole ba ke Namela bagage Oui Bakkole ba Kiterwana Oui Bakko sengo PCV Na yo Pwiske Kosa la inakseptable Lilo Ndengye Nasa Boy Seketaire Général Ba se Ninga Seve Nasa Nyangote Meme Meme Kans Je parle Avec Tous Mes Collègues Là Ils Savent Très Bien Que Ils Sont En Face D'un Cadre Universitaire Au Meme Titre Ké Bango Yango Yango Et Sur Ce point La Eko Kweb Eko Kweb No Problem T Puisque Soki Nasa La Bagage Intellectual T Babane Babando Fing Abino Barbu Bino Batou Meme Secreté Général Bino Asa Iletré At Tangate Asil Sawat Sip Bino Bino Tout Ca Ce sont Des Critères Oye Kous Sala Ké Bandi Mayo Kou Forcés T Ou Bien Net Il L'eau T Oye Okan An Olo Bino Bap Sitel Moussala T Non Tous Waka Bac Moun Sme To Zota La Pré Ba Criter Criteria Étude Fête Et Conta Kamakashi Comment Expliquer Grand Parti Dans un Conseil D'administration Où Il y a Des cadres Universitaires Mais Ca va Nous Créer Des Problèmes Ca sera Une Insulte Par Rapport Yacoma Idepes Méritocratie Prêchée Par Idepes Va Tomber Dans L'eau Et Ca Ne Peu Pas Se Faire Comme Ça Idepes Viva Idepes Viva Je Top N'abattu Oyo Oye Bako Sa La Fierté Yaparti Mingi Mingi Babande Kofi Nabi So Oba Genia Idepes Bat Angate Tango Yako Présente Ba Genia Idepes Bota Nga Geno Bis Soto Présente Kona Ouazana Bagage Intellectual Tassawak Hein Azawa Pina Bajeno Bis Soto Pessi Hein Mais C'est Ça Le Problème Puisque Bango Babando Zé La Biso Plas Oana So Kito Tindi Kakaboye Bakende Kofuye Bat Oana So Kito Alingyote A Kendo Luka Mem Ke Olati Sou Vetements Kou Lernin To Yoko Kani Il Faux Alamayel Plas Oana Idepes Viva Idepes Viva Viva Di Bopete La Biso Nan Zé Bogo 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 Navandi Namoni Tosa Obik A Beng Sangay A Beng A Zé Banda Mbok A Bandi Kotun Nga Koma Yoko Propose Nga Bat Bogo Nga Lobino Excellence Naproposo Muto Amabete Muto Bazolo Obawana Asilisa Na Matenfo Aza Asistan Na Université De Kinshasa Université De Kinshasa Esa Universitats Asa Ban Z Tete Mokon Zalubi Abon Nga Bi Ou Ba Kisater Bakendap Kov Verfiye Ba Trouva Kizalaki Bongo C'est Pour Vous Dire Kwa Admetong Kena Tsiakika Kombo An A Pamba Puiske Dengue Milo Gwane Tosa Tota Laka Profile Amout Toun Amou Toko Tindata 3 3 Non Et Kodependre Pena Pouvoir Discretionnaire Yato Sa Obika Toyokani Malam Ndengue Tokende Kisantou Kisantou Eli kaki Kitoko E Boti Mboma Lelo Moutu Ako Eko Kosa Bino Teke O Toko Zana Difikite Yako Depose Baliste Yako Sala Likam Songolo Pakala Par Resolution Nyonso Lokola Mi Beko Yambo Kisako Senga Plase Bino Bosa Laki Nde Plase Boko Fer Notari Bami Kandawa Na Tokende Ki Mardi O E O Tiko Leka Na Palais De Justice Yako Kisina Kisantou To Notari Babiloko Nyonso Bal Légalizango Lelo Ndengue Tozali Awa E Loko Moko Eko Bloke I Depeste Bozal Libre Likanda Nyonso E Zal Légal Toyokani Malam Toyokani Soki Ndengue Ba Sakana Kana Victoire Nabiso Ba Koma Kikoti Abiso Na Balans Na Ba Parti Malet O E Zata Na Venir Mokote Ndengue Mokona I Depeste Mais Kom Dje Ne Dor Pa Na Moma Obiso Tozako Travaye Jure Nui Pona Rélection Yatata Mokonzi Mboka Pona Segon Manda Nayye Bango Bazalaki Prokipé Yab La Manifestation Men Manifestation Ngo Tozala Kango Tou Le Jure Il Faut Kose Réfer Na Moutou Oyo Azo Pesa Biso Soufle De Vie Oyo Azo Bate La Tatama Konzi A Eko Nabiso Nyon So Longo Puisque Bible Lobiso Kinzambé Na Bate Lité Oyo Azo Bate La Kobate La Ndengue A Pamba Yango Le 24 Janvier Ba Federo Nyon So Na Niveau Intérieur Ba Korganiser Ba Kip D'Action De Grâce Pouna Kore Mercier Kolon Zambé Zamo Kolona Biso So Kina Niveau Ba Institution Ba Korganiser Maka Mou Nabango Mais Biso En Tant Que Famille Politique A Chef De L'Etat To Korganiser Messe D'Action De Grâce To Yo Kani To Yo Kani Na Koluka Kosololana Ye Si Disponible Agenda Nes So Kis Déranger Té Ako Yako Sambela Nabiso Wana Es Activité Politique Té Vous Ne Pouvez Pas Empêcher A Quelqu'un D'adorer Son Créateur Yo Kani Si Sib Sib Disponible Ako Sib Nes Pas Disponible Toko Sambela Toko Bonde La Pepona Ye Toyukani Malam Et Pui Le 1er Février Wana Nes Pesiposition Toyukani 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 Malam Nakani Si A Partir Yalendi O Toko Sala Evaluation Na Président Fédero Président Fédero O Yavila Kinshasa Na Ba Cellulaire Na Bango Ba Ybisanga Ba Cellul Nini O Yzuna Ba Registre Enregistrement Na Identification Ti Y Dpes Viva Na Ybisanga Ba Cellul Moussous O Yzako Se Pleindre Ke Bazu Ba Régistre Té Mais Suki Nayoki Président Fédéral Té Et Président Fédéral A Koye Boussanga Le Pourquoi Tels Cellules Régistre D'identification Ba Membre Toyukani Malam Toyukani Idepes Viva Nayambaki Tindaki Bango Bazu Bazu Nga Balobi Secrtaire Général Esikanga Nakeyi Na Partage Tosali Ba Pesinga Otan De Poste Tindelanga Batou Antena Conte A Profil Boe 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 Combien Basali Sivou Sivou Plé Sivou Plé Sivou Plé Combien Basali Ango Combien Basali Ba Basako Samaki Danbo Basako Sala Ba Informa Kanga Kakana Bat Oyo Basana Banguan Cano Ipanabiso O que é isso? Partindo de Tindio. Nós temos a pressão de Salaté, que são os chef de l'État. Nós temos a pressão de pica. Mas nós temos a pressão, mas nós temos a família. Nós temos a normalidade. Nós temos a normalidade. Nós temos a normalidade. Nós temos que viver. Nós temos que viver. Nós temos que viver um espíritu. Tudo isso. Nós temos que viver. Todos nós sabemos que nós temos a. Tudo isso? Nós temos que viver. Mas há no Sen salon, de qualquer forma é inaccesible. Talvez, por politiz youmão, mas como eu fui nessa, eu não tivemos esse convidado, mas eu tinha tido com a gente espetar e dizer tudo, mas todos os que estavam nas costas, eu gostei de comer, a gente nesta? Sarah, Presidente, você tem três ou vier, você fala assim, mas não faz nada, mas que chance disso! Não é mais des peça. Não é mais des peça. Não é mais des peça vivas. Não é mais des peça vivas. Não é mais des peça. Não é mais des peça. Eu sei que há de mandatários que fazem alguns gestos. Não há nenhuma regla, sem excepção. Mas o que faz mal em termos de porcentagem, o bilan é muito negativo. M23. Porque a gente. Nós somos presos, armadas em um milagros, que não morresse nos livros.